Fala aí pessoal tudo beleza com vocês Tinex Gameplay estamos de volta no CSGO pessoal e hoje vamos fazer uma corrida armada então vamos lá né vamos lá vamos iniciando aqui a partida cheguei já no aquecimento vamos lá vamos ver se nosso time ganha se eu fico em uma posição boa beleza já começamos morrendo não começamos com vantagem nenhuma olha o cara ali beleza mataram ele nem para deixar o killzinho para mim Beleza vamos ver aí como que Opa Nossa não me matou ainda esse cara mas é verro ela mesmo hein Tô marcando ali no meio do mapa aqui ó nossa velho não gosto dessa arma aqui pensa num cara que odeia detesta essa arma é eu E vamos pular aqui Ah Véi errei o pulo Ah errei o pulo lá velho vai vai vamos jogar vamos jogar porque a gente tá tá no bando velho Beleza levamos um agora essa arminha aqui é boa eu gosto dessa arma aqui velho Nossa velho o cara já tava na nas costas na base velho Azar em Ave velho Tô jogando nada hoje cara Vem dia que eu tô jogando até Até bem Achei que eu não ia matar esse cara velho O cara vai querer vir por aqui ó que eu tô ligado Ele não sabe o que eu vi planejando o golpe Tomou Tem um outro ali ó Nossa velho Nossa velho Não tô conseguindo hoje Controlar muito bem a arma Aqui a gente não posta o vídeo só quando a gente tá jogando bem não Vai de todo jeito Jogando mal jogando bem seja lá como for O vídeo vai pro canal do mesmo jeito Beleza levamos aquele ó a cabecinha A fila da mãe Não busquei seu coco Seu coco era meu alvo Ah ladrão de kill Beleza Levou no globo Nossa Nossa acertei o globo do cara e não matei ele Como isso? Vale isso? Não vale velho Nossa Aqui ó Aqui ó Cadê que eu... Pouco, pouco, pouco Isso Beleza um pulo aqui Mataram Mataram ele Cadê? Vai bora, 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 bora Nossa uma porrada de cara Vai recarrega essa arma Vai recarrega essa arma Bora, bora O cara tava só lá no mocó Nossa velho ainda eu atirei e não matei Aqui ó, vai sair aqui ó Ah não velho, sacanagem isso daí já hein Matou? Não matou ainda Matei Dosada na cara Dosada na cara Beleza Teco teco Beleza Levamos outro aqui, outro ali ó Beleza Mataram Nossa Vai, 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 vai Opa Mataram o cara Nossa Beleza, já saímos Da teco Esse cara tá bem... Nossa, essa arma aqui é foda velho Você atira num lugar lá Ela tá buscando o outro Ok, ok, ok Bave velho do céu Beleza Beleza Nossa velho Que tiro certinho no cara e não acertou Bom, certo e não estava Se tivesse, tinha matado É isso, desert Não é a cara do maluco que não mata Beleza, busquei Beleza Boa Nossa Ah, não, velho O cara matou na faca Putz Essa arminha aqui é muito Fraquinha, velho Olha, na cabeça do cara, velho Não mata o cara mesmo assim O que eu disse O que eu disse, maluco Pistolinha ruim da bexiga, viu, velho Opa, saí dela Muito obrigado Beleza, tentei ruxar Acertei as pernas dele Beleza Levamos esse Já tem cara na faca dourada Fica ligeiro Não vai dar vitória para os caras não, pô Nossa, velho Tô na faca dourada Ah, maluco Do céu, velho Então é isso aí, valeu Falou, abraço Até o próximo vídeo, galera É isso aí, é nóis Valeu, fui Cadê minha posição aqui? Cadê, 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 cadê Ué, cadê o Tinex? É Sumiu Ué, não tô vendo eu aqui, ó Mas beleza Então é isso aí, valeu Falou, abraço E fui Achei eu aqui, ó Atei 28 e morri 24 Valeu Ué